Olá, bem-vindos para mais um vídeo do canal, dessa vez no canal do Professor Kennedy. Pra quem não me conhece, eu me chamo Natasha, tem um canal aqui no YouTube que se chama EstudaQuePassa.Medicina e hoje o Professor Kennedy me chamou pra dar algumas dicas de estudos pra vocês. Então, pegue um lápis, pegue um caderno e anota tudo. Outra coisa só pensada é a qualidade e o tempo de estudo. Eu recebo muitas perguntas de quanto tempo eu estudo. E, gente, isso não é o fundamental, isso não é o principal. Não adianta nada você estudar 10 horas e, tipo, ter aprendido coisas que você estudou apenas em uma, porque você não rendeu. Então, é melhor você estudar menos, mas com muito mais qualidade. E tem que lembrar, fazer pausas entre as matérias, levanta, toma um café, caminha um pouquinho, precisa deixar o cérebro descansar um pouquinho entre as matérias também, porque senão você não aguenta. Até o fim do ano você vai chegar muito cansado. Então, tem que dar um tempinho pra você também. Esse foi o vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal do Professor Kennedy e no meu canal, EstudaQuePassa.Medicina. Eu também sou bem atuante no Instagram, EstudaQuePassa.Medicina também. Então, me siga lá. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um pouquinho de dicas, assim, que eu tenho pra dar. Uma dessa eu volto aqui outro dia. E eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.